Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar no quadro como se desenha e interpreta um esquema elétrico de uma lâmpada. Uma lâmpada e uma tomada. E eu vou mostrar como é feito o desenho unifilar e multifilar. Eu vou mostrar esse desenho porque se você pretende ser um eletricista, nos esquemas elétricos, nas plantas, vai aparecer muito esse tipo de desenho. Quem vai trabalhar na construção civil, principalmente, vai ver isso aí direto. Então é muito importante você entender como funciona. Eu vou começar com um desenho bem simples e em outros próximos vídeos eu vou aprofundar um pouco mais. Mas hoje eu vou interpretar e vou desenhar um esquema de uma lâmpada e uma tomada, com uma chave simples de luz. Ok? Então vamos ao quadro e eu vou mostrar como é feito. Eu dividi o quadro aqui em duas partes. Uma parte vai ser o multifilar e outra parte o unifilar. Eu vou começar. Vou começar no multifilar. Eu vou desenhar um circuitinho elétrico aqui normal. Esse primeiro risco aqui é o neutro. Em vermelho aqui, fase. E em amarelo, o terra. Vamos desenhar o circuitinho elétrico, de uma tomada e uma chave de luz e depois o símbolo da lâmpada. Então, para funcionar uma tomada, nós temos... Eu vou desenhar a tomadinha aqui em vermelho. Parece um rosto, uma pessoa aqui, mal desenhada. Mas esse é o símbolo de uma tomada. Tomada monofásica. Para funcionar essa tomada, nós temos que ter... O neutro. O fio fase. E o aterramento. Agora eu vou desenhar o símbolo da chave. Uma chave comum do interruptor. Para esse interruptor, nós temos que ter a fase, que pode ser derivada aqui dessa tomada mesmo aqui. E vou desenhar a lâmpada aqui também. Não só o bônus é lista, mas dá para entender. Para funcionar a lâmpada, nós temos que ter o neutro. E a fase, que é esse retorno aqui. Então, vamos entender como funciona um circuito de uma lâmpada e uma tomada. Para a tomada funcionar, nós temos que ter fase neutro. E o terra para proteção. Fase e neutro. E o terra ali. No interruptor, nós vamos ter que ter uma fase ali. Pode ser derivada aqui da própria lâmpada. Ou trazer direto da rédea. O outro lado da chave de luz, vai para a lâmpada. Que é o retorno. A luz para funcionar, nós vamos ter que ter a fase, que é o retorno aqui. E o neutro. A hora que essa chave aqui fechar. Essa fase que está chegando aqui vai passar. E vai fechar o circuito com o neutro, que vai funcionar a lâmpada. Esse é o esquema multifilar. Agora, eu vou mostrar nesse outro lado do quadro aqui, o unifilar. Esse é um pouquinho mais complicado. Mas não é tão complicado, se ainda bem, para entender. Vou desenhar de amarelo mesmo aqui. Aqui, como se fosse, aqui, esse símbolo que está dizendo que está passando um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico aqui, nós temos a fase, que é representada por esse risquinho aqui, que atravessa. Atravessa esse principal aqui. O neutro tem esse símbolo aqui. E o fio terra, que está aqui, tem esse símbolo aqui. Agora, vamos desenhar a tomada. Esse símbolo aqui, quer dizer que a tomada está fixada na parede. E o símbolo dela é esse aqui. E esse símbolo aqui, quer dizer que ela está instalada na parede, a meia altura, a média altura. A média altura do chão, que é o mais utilizado. E abaixo, aqui, nós temos a chave, essa chave de luz aqui. E o símbolo da chave de luz, no unifilar, é assim. E tem uma letrinha A aqui, quer dizer que é uma chave de luz comum. Só tem um comando. Se ela tivesse dois comandos, ela ia ter mais uma letrinha aqui. E se ela fosse... Se ela fosse com a chave Eutel, que tem três posições, ela seria assim. E mais uma letrinha. Se for bem, é minúscula a letrinha. Quer dizer que ela tem três posições. Mas a nossa é uma chave simples. Ela só tem uma posição. E para mostrar o que está passando aqui nessa... Nesse circuito elétrico aqui, é simulizado assim. O fase, que eu mostrei aqui em cima, que vai ligar na tomada. E essa fase aqui, vai na tomada e na chave de luz. O neutro. Que também está aqui. E o retorno. Desculpa, eu tenho terra. O terra. E esse aqui, que está vindo na tomada. E o retorno. O retorno é só um risquinho que não atravessa esse principal aqui. Aqui na chave de luz, nós temos o retorno. E a fase. Daí nós temos a nossa lâmpada aqui. O símbolo dessa lâmpada. Quer dizer que essa lâmpada é uma incandescente. E está fixada no teto. Esse é o símbolo dela. Eu não sou bom dizer isso, mas está para entender. E para ligarmos a lâmpada, nós temos um e outro. Que está aqui. E o retorno. Esse é o esquema unifilar. Ele é um pouquinho mais complicado que o multifilar. Por causa dos símbolos. Aqui vocês vão ter que entender. Nessa passagem aqui de fiação. Não tem só um fio. Nós temos o fase. Que está aqui. O neutro. Que é esse símbolo aqui. Que está aqui também. O terra. Que está aqui. Está cheio na tomada. E na chave de luz. E na chave de luz. Nós temos a fase. E o retorno. Aqui na lâmpada. Nós temos o neutro. Que é esse aqui. E o retorno. Que é esse que está saindo a chave. E indo na lâmpada. Essa é a interpretação. Do desenho. Eu fiz um desenho bem simples. Para você começar a entender. Mas é assim que é feito. Todos os desenhos. Numa planta de engenharia. Você vai ver muito isso. Uma planta de uma residência. De um comércio. Vai ser tudo nesse estilo. Claro que em uma planta. Vai ter vários desenhos juntos. Quem trabalha com engenharia civil. Ele vai ter a planta hidráulica. Elétrica. Vai estar tudo junto. Ele vai ter que saber interpretar cada um. Ok? No próximo vídeo. Eu vou mostrar um pouquinho mais. Vamos colocar mais uns componentes no meio. Vamos deixar mais complexo. Para você começar a entender. Mais tarde eu quero fazer o esquema de comando de motor. Unifilar e multifilar. Para você ficar por dentro desses desenhos. Que você vai ver muito na prática. Mas não precisa se apavorar. Porque não é tão difícil assim. Ok? E agora eu quero te fazer um convite. Abaixo aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar um link. Para você ver um vídeo. Onde eu apresento um treinamento. Que eu criei muito especial para você. Para você que está iniciando nesse ramo. Ou para você que quer saber um pouco mais. Sobre elétrica. Sobre comando elétrico. Eu criei um treinamento muito especial para você. Então não perca. Dá uma olhada nesse vídeo. Que eu vou deixar o link abaixo. E você não vai se arrepender. Ok? E se você gostou do vídeo. Dá uma curtida aí. Dá um legal. E se você não se inscreveu ainda no meu canal. Se inscreva. Ok? Eu estou aqui para passar um pouco dos meus conhecimentos para você. Que você faça um bom proveito disso. E crie mais uma oportunidade para você ganhar um dinheiro nesse mercado que está tão competitivo. Valeu então. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.